E aí galera, beleza? Aqui quem fala Maia, e sejam bem vindos a mais um vídeo, e hoje eu vou estar aqui começando uma série de Minecraft, e essa série vai ser com o meu amigo aqui Arthur, que de vez em quando vai estar aqui, e as vezes quando ele não puder ele vai estar... Ai caraca, só falta do maldito, e vai ser também... Oi galera, como é que vai com vocês, eu sou enxerido aqui, eu tô aqui malvadeza, e vai ser com o Gida também galera, você já conhece o Gida provavelmente, fiz um vídeo e praticamente todo mundo que acompanha o canal já assistiu esse vídeo, mas enfim, ele vai estar, só que ele não pode gravar agora, que ele teve que sair, não sei o que ele teve que fazer, mas ele teve que sair agora. É, aí eu vim de substituto. É, vamos quebrar nossa madeirinha aqui, que todo mundo sabe que é o início do Minecraft. 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 Como prometido né galera, eu vou estar aqui fazendo essa série, e eu acho que vai ser em esquema de... O Gida deve gravar um vídeo no canal dele, sozinho, ou talvez, não sei, isso aí a gente vai ver, eu vou dar uma conversada com ele depois, e depois a gente faz outro vídeo comentando sobre isso. É, basicamente isso, vai ter, e eu vou ficar de enxerimento de dois vídeos de cada canal, não sei se eu vou poder participar de todos os vídeos, mas sim, eu vou tentar... Ah, uma bruxa, atrás de você Matheus, corre, corre, corre. Ai, caraca. Não, não dá cara, ela vai jogar feitiço e você vai morrer mais rápido. Não cara, mas ela só taca... O que que é, ajuda? Eu vou matar ela na mãozada, me ajuda aqui. Deixa eu ajudar, calma. Será que ela vai dor pra o que? Sei lá, nada. Ai, que bruxa maldita, cara. Audinária. Ai, um Creeper! Cara, sai daí agora! Vem pra cá, vem pra cá, deixa eu bater, deixa eu ficar perto do Creeper. Ah é, ui. Você morreu. Eu tô lerdo. Ei, deixa eu chegar aí. É, eu me sacrifiquei pra matar a bruxa. Deixa eu pegar os itens. Vamos, que belo início de série, né? Jogo, logo morrendo. Exatamente. Deixa eu te dar suas madeiras. Não, deixa eu... Processa logo a madeira, logo. É, processa tudo, faz o que eu tenho. Eu pego aqui. Cara, o problema aqui nesse negócio vai ser fome. É, é verdade. Ei, vamos fazer logo uma picareta. Só uma picareta que... É, Matheus, vai fazendo... Maia, rapaz, aqui é a Maia. Maia. Desculpa. É, eu gosto. Só exatamente. Cadê a madeira? Eu peguei pra mim. Tem uma bruxa ali, aqui também perto de mim. Dá uma madeira aí pra fazer as... Não, faz as ferramentas. Tem um Ork Band aqui perto de mim. Caraca, essa bruxa. Eu vou fazer uma espada pra matar ela, cara. Depois se quiser, você vai ter pra mim. Aí eu tô pegando terra pra fazer um abrigo. Calma aí, deixa eu botar minha... Abrigo honorário. Vai consumir na casa aí, então. Já. Já é. Vou enfeitar com plantinha azul. Vou fazer duas espadas. Ai, caraca, ela tá aqui do meu lado. Tá. Como é que ela veio pra cá? Ela se teleporta, cara? Não, ela spawna. Ou anda, né? Caraca, eu vou morrer. De novo. Você não morre com feitiço, cara. Eu lembrei disso agora. Deixa eu ficar matando ela aqui. Só que eu vou sentir fome, né? Eu já tenho uma maçã. Ô, caraca. Ela usou outra magia. Eu não sabia que tinha essa outra magia. Se ela vir pra cá... Ai! Eu vou fazer um baú rápido. Um baú bem rápido, bem rápido, bem rápido. Cara, eu tô com medo de descer ali, cara. Ela vai tacar esse negócio em mim. Deixa eu fazer o... Isso é isso, maldito. Você trouxe... Cadê você? Ai, droga, ela já tacou, já era. Você pegou a sua... Pra recuperar a sua vida, vai ser difícil agora. Você pegou a minha... A minha madeira, não. Peguei. A madeira, agora eu não tenho nada pra fazer. É que servidor aqui, galera, eu não sei configurar ele pra ficar no normal. O hard é muito difícil. Olha só quanto de fome que eu já tô. Ela tá vindo pra cá. Ela tá vindo pra cá. Vou ter que fazer uma espada de madeira. Onde você tá? Eu tô atrás de você. Ah, tá. Deixa eu matar ela. Deixa eu... Você botou... Me dá aí a madeira, por favor. Não dá tempo de você voltar aí, não. Morre, sua desgraçada. Vai ficar tacando coisa em mim? Isso ferro. Uh, ela topou um pozinho mágico aqui. Ah, não. É açúcar. É açúcar, cara. Açúcar. Tava meio roxo, cara. Aqui, uma maçã pra você. Ai, tem uma maçã. Que beleza. Calma. Ah. Me dá madeira aí pra fazer essa. Ah, toma tudo aí. Pronto, deixa eu comer essa próxima. Tá. Eu acho que com dois faltando só um, já dá pra recuperar, né? Cara, eu não queria ter feito espada de madeira. Eu acho um prejuízo. Você gastar madeira pra fazer espada. Eu vou fazer picareta. Eu já fiz a picareta aqui. Deixa pra lá. Faz não. Eu já fiz. Ai, maneiro. Desculpa. De madeira. Eu sou muito ecológico, como vocês podem perceber, né, galera? Eu... Ai, que isso? Aqui, ó. Hein, tem um lugar ali de areia maneiro. Parece até construções. Essa é... Só que não dá pra construir ali. De bloco. Vamos fazer aqui, ó. Opa, é de pedra dura? É de areia dura? É. E bora construir ali dentro. Vou pegar areia, que é bem fácil de pegar. E eu tô com muita fome. Eu vou fazer um baú. Nem como vocês chegar aqui perto. De dois itens. Eu tenho. Calma aí, só um instantinho. Eu acho que vai dar pra construir aqui dentro, hein. Tô pegando areia aqui, porque areia é muito melhor que terra. Eu já sei onde tem carvão aqui perto, tá? Eu também sei. Você quer o quê? É mais bonito. Você quer madeira? Comida. Ih, eu não tenho comida. Isso aqui é urgente caçar animal. Cara, fiz uma workbench aqui, não sei pra quê. Eu tenho duas aqui já comigo, porque eu achei uma. Nós somos muito construtores, cara. Bob construtor aqui no sangue. Bob construtor. Tu estás aonde? Tá ali. Careta, e agora vou fazer uma pá. Eu já tenho um baú, já, tá? Opa, pá. Você não acredita, esqueci como é que tu faz uma pá. Não, eu fiz, tô zoando. Sério? É, mas eu fiz tudo errado no começo. Hein, faz um... Acha pedra aí, faz um forno, que eu já tenho um frango cru aqui. Cara, onde vai ser a nossa mina? Pode ser aqui dentro da casa mesmo? Vamos abrir um buraco aí pra dentro. Ok. Faz tocha, se você tem carvão suficiente pra fazer tocha aí. Vou ver. Tenho os quatro carvão. Vou avançar detalhes. Vamos pegar esse forno aqui. Agora a gente vai fazer a coisa que interessa, né, cara? Porque construir casinha não é a melhor coisa que tem, né? Vamos minerar. Praticamente. O início do Minecraft é fazer casa e minera. Fazer casa e minera. Fazer casa e minerar. Fazer casa e minerar. Ai, caraca, quebrei a tocha que tava aqui. Cara, eu não vejo a hora de chegar logo na pedra. Ah, eu caí numa... Vou morrer. Hum, cara, que sorte. Ai, caraca, lava. Susto, tem ferro aqui já. Hein, você tem madeira aí, cara? Já. Vou pegar esse ferro. Porque... Tô sem nada de vida. A gente precisa fazer escada. Porque olha onde a gente caiu, cara. Faz de pedra. Vamos fazer escadinha de pedra. Subindo. Não, cara, não dá. Não, agora não é necessidade a gente precisar fazer uma escada pra voltar aqui, né? Agora é necessidade a gente voltar pra casa. Então. Eu tô fazendo escada pra gente subir. Nossa, cara, é alto. Ai, minha picareta. Agora. É alto pra caramba. É, tem um esqueleto aí. Tem um esqueleto me atingindo. É a bela de uma ravinha nesse desafio. Ah, não. Faz isso comigo, não. E agora? Olha um slime. Deixa eu pegar ele. Olha aqui, cara. Raciocina comigo. A gente tem que fazer escada pra subir lá pra casa. É claro que a gente tem que fazer escada pra subir. Então. Mas o troço tá errado aqui. Tá aqui. Fazer tudo de novo. Ah, depois eu quebro aquela... Vai errar tudo, esqueleto. Consegui slime-bo. Ah, não. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Morre. Morre. Desgra... Ah, não. Não, não vou morrer pro último esqueleto, não. Eu matei ele. Não, eu vou tentar ir lá pra casa. E aí eu faço TP pra tu. Ai, meu Deus. Não vai dar. Ai, esqueleto. Tenho que dar crítico nele. Matei. Dei um criticão nele. É, agora tá querendo lagar o jogo aqui todo. Tá, já tô com 13 ferros. Já dá pra fazer uma... A gente tem um esqueleto ali, ó. Oi, que era um zumbi. Caraca, eu tô mal na matemática hoje. Você já chegou aí, em cima? Já. Posso fazer TP pra você? Não, espera aí. Não aconselho de fazer TP agora, não. Faz TP. Você botou o Keep Inventory? Não. Deve botar, né? Tem que colocar. É muito roubado eu chegar em... Com server em hard. Ainda mais em... É Inventory ou é Inventory? É Keep Inventory barra... Inventory ou Inventory? Inventory. Barra True nosso. Nenhuma... É Keep Inventory, cara. Voltei, galera. A gente conseguiu botar o comando aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, ó. A regra de jogo foi atualizada. Pronto, agora eu vou me matar. Voltou, voltou. Vou fazer o top... Ah, tem uma ovelha aqui de presente pra gente. Peguei, peguei. Já peguei. Ela não dropou. Ah, dropou. Eu tenho ferro. Eu ia xingar até a mão do meu pego. Adeu ferro. Ah, cara, aqui... Tinha, já tava... Doze ferro já. Ó, tem dois ferro já. Já vou com doze já. Não, dois... Dois... Dois lanços. Tá me confundindo, cara. Deixa eu matar essa galinha aqui. Caiu tudo na lava. Sério? Uhum. Quando eu caí. Ô, tem um slime aqui. Meu Deus. Eu já peguei slime também. Doze. O que é que é um slime nesse mundo? Puts, matei ele, não dropou. Vem, creeper. Vem, creeper. Maria. Matei o creeper. O que é que é esse ovo aqui vai? Sai, sai um pintinho. Sai um pintinho. Eu vou sair daqui, cara. Eu não quero que a bruxa venha atrás de mim, não. Não, saiu um pintinho. Uh, tem um esqueleto ali. Eu vou matar o esqueleto, não? Pra conseguir flecha e... Às vezes a gente até consegue um ar. Ih, ele tá com o arco encantado, cara. Agora tá encantado. Tenta dar crítico. Cara, os zumbis aqui tão... Opa, ele dropou o arco, ele dropou a parada. Sério mesmo. Cara, eu vou matar esse... Aqui, tá encantado mesmo. Força um. Eu vou matar esse zumbi só pra ter carne aqui hoje. Não sei se te contei de novo, mas se você passou o MIG-29 aqui. MIG-29. Se você não sabe, pessoal, a gente mora numa cidade chamada Macaé, que fica no estado do Rio de Janeiro. E hoje... Hoje não. Ultimamente nós estamos sofrendo uma onda de ataques imensa de gente... De ladrões. Ou vamos ver lá, ele mora aqui. É. De ladrão, praticamente. E aí o pessoal tá doido, porque tá começando a acontecer aquele tal do rolezinho no shopping aqui de Macaé. O centro de Macaé tá insuportável. Você... É difícil hoje você perguntar a uma pessoa que mora em Macaé que não seja assaltado. Ou que conheça alguém que não sei. Pra quem não sabe, eu vou... Eu vou falar aqui, vou virar mentido pra vocês. Mas Macaé, a minha cidadezinha do interior do Rio... Não é interior nada. Cidade de petróleo. Não, é. Exatamente. Você deu spoiler, maldito. Ah, era aí que você ia falar? Não, é porque... Não, é no interior do Rio. É no norte do Rio. É. Ela... Avião, obrigado. É o ataque da força aérea? Não, cara. O MiG-29 faz um barulho maior. Isso aí é só helicóptero. Se bobear... Ai, tem carne aqui. Vem pra cá. Pega aqui, pega aqui. Não, você... Você ainda tá passando. O avião... Você mora no centro, mora? Moro. Então, se o avião... Quando o avião tá passando aí... Vai passar daqui a pouco. Vocês ficam... Percebendo aqui no meu microfone do meu headset... Que daqui a pouco esse avião que passou aí no... Perra da casa de Macaé vai tá passando aqui na minha casa. Eu acho que ele não vai passar aí não. Acho que ele veio daí e tá vindo pra cá. Não, ele vai pousar ali. Ele não tá... Ele vai pousar... Não, cara. Aqui sim, ó. Um bloco só dá pra todos. Ah, é? É. Não sabia não. É que eu não conheço muita experiência de Minecraft de PC. Jogava de Xbox. Todo mundo sabe disso. É... E eu não sei... Como é que eu faço? Eu acho que vai pular tudo. Porque eu preciso de água. Eu tenho mais aqui, ó. Enfim. Macaé é a cidade nacional do petróleo. Podem procurar aí no Google do Brasil. Não do mundo, tá, gente? Não exagerar também. Porque o Qatar é rico nisso. Todo mundo sabe disso. A gente recebe muito royalties do petróleo. Mas basicamente acho que todo mundo já sabe disso. Essa safadeza dos políticos aí. Rouba tudo. E não sobra pra nada. Ou seja, Macaé é uma cidade em que você só vive bem em... Zumbizinho. Você só vive bem... Ai, caraca, o que que é isso? O Zumbizinho me bateu. Ele tá quebrando a porta. É porque tá no hard. Maldito. Eu acho que eu te bati. Me desculpa. Não, não tem problema. Tô com a vida cheia. Dá pra regenerar. É... É... Cara, a gente tinha que dormir. Só que... Você tem... Teia de aranha aí. Peguei algumas aqui. Tenta fazer. Você tem uma lã aí, não tem? Tenho. Eu tenho duas. Então me dá aí. A gente vai precisar de... De mais... Três. Me dá aí essas duas, sul. Eu tô aqui contando mal pra caramba. Ah, vai. Já dá pra fazer já. Você acha? Precisa de quatro blocos, não é não? É, verdade. Pra poder fazer uma lã com teia. A opção precisa de... Seis. A gente só tem... Quatro. Quatro com duas linhas. Tá, então a gente mata uma aranha aqui agora. Vamos lá? Partir pra aventura? Bora. Vamos trazer uma aranha aqui pra porta da nossa casa e a gente ficar matando ela. Ali tem duas aranhas ali, ó. Ela não pode matar a gente, entendeu? Tem bruxo ali. Vamos matar a bruxa pra ver se ela vai spawnar? Deixa eu dar uma... Viver pesada nela. Crítico! Ah, eu dei o crítico mesmo, você viu? Crítico! Não, não funciona. Com o zumbi eu acho que mais funciona. Não, é porque eu dei de um bloco só. Não, cuidado agora que o zumbi... Caramba! Eu morri pro zumbi! Nossa! Me desculpa, eu sou a vergonha do mundo. Não, nada, eu já morri quantas vezes... O título do vídeo vai ser. Olha quantas vezes eu morri. É... Ou talvez seja Minecraft o filme. É verdade, mas aí vai copiar muito de um certo youtuber aí que a gente gosta muito. Ah, mas todo mundo já fez isso no Minecraft o filme, cara. Você pode olhar o canal de praticamente todo mundo que faz... Mateus, eu fiz uma merda aqui. Eu pisei num troço aí. É Maia, rapá! É! Mas todo mundo já sabe praticamente qual o meu nome. Tá na descrição do canal. É, basicamente. Eu não gosto de ficar chamando de Maia, não. Qual o... Falta uma lança. Eu tenho duas aqui. Eu tenho duas aqui. Ah, já? Aleluia. Não, mas é preciso de mais duas pra fazer um bloco. Faz as coisas aqui pra gente dormir, cara. Você não me deu a chuteiça. Claro, eu vou comer uma carne. Porque carne é nutritiva. E eu comi também. Cadê a carne? Ah, eu só quero uma. Toma. Ó o avião passando aqui. Será que ele agora vai pra... Pra... Sua casa aí? Eu acho que vai. Tem madeira aí? Ele mora no aeroporto, gente. Por isso que a gente tá aqui nesse... Papo reto. É, nesse vai e vem. E é por isso que o... O... O papo do MIG... Caiu aqui também. Porque aqui o MIG é mais fácil dele... Pousar. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos acabar esse vídeo por aqui. É, vamos fazer. Não, vamos só dormir. Pra dizer que sobrevivemos a primeira noite. Não bota minha cama do lado do seu. Eu não gosto de dormir do lado de um homem, não. Ah, e até que não fica tão ruim aqui, mas... Tá bom. Vamos, vamos... Arra, monstros por perto. Ah, não. Não. Ah, esses aqui? Opa! Eu ouvi barulho de creeper. Tem um creeper aqui. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu. Mata aí, que eu cuido desses aqui. Tá. Vou reconstruir. Crítico. Eu vou dar um crítico no esqueleto. Nossa, que belo. Crítico no esqueleto! Não deu. Não deu pra fazer. Vou morrer. Cara, como que eu vou reconstruir essa casa? Sei lá. Construindo. Ai, não. São muitos esqueletos. Quatro. O que que é isso? Caramba! Muito monstro! Tem uma legião atrás. Não, cara. Se fosse zumbi, até dava pra matar, mas é esqueleto, cara. A minha mãe tá chegando. Ai, meu Deus. Cara, eu só tenho uma... Agora ela vai. Agora ela vai. É só você montar o microfone e falar pra ela que você tá gravando. Não que você tá gravando. Eu acho que ela tá... Caraca, é muito zumbi. É muito zumbi, é muito esqueleto. Se não tivesse uma... Entra na casa, cara. Cara, não dá. Entra na casa e pega a porta. Caramba! Vem, Arthur. Não dá! Vem, Arthur. Vem, Arthur. Vem pra cá, vem pra cá. Onde você tá? Vem cá, pra cá. Tá até hilário o negócio. Vem pra casa. Dá TP pra mim, dá TP. Deixa que eu dou. Pronto, pronto, pronto. Ai. Ah! Eu tô dormindo. Ah, não. Não, não. Não, vai tentando, vai tentando. Vai tentando. Vai clicando. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica. A gente não consegue dormir, galera. Pelo visto, a gente vai ter que enfrentar a guerra. Caramba! Cara, deixa eu pegar o arco aqui. Você fez arco? Não, eu ganhei um arco em canadão. Sai da frente, sai da frente. Vê se você tem flecha aí. Não, nenhuma. Matei. Quebra aí pra mim, quebra a terra aí pra mim. Crítico, crítico. Pronto, matei. Ó, tem um esqueleto com um capacete de ouro. Eu tentei matar ele, mas eu não consegui. Você tem carne? Não. Caraca, ele não dropou o capacete. É uma dificuldade em matar esses bichos, cara. Pronto, matamos. Pelo visto, eles sumiram, né? É, e no hard... Tem uns um monstro ali, ó. Vem, vem logo. Depois a gente vai isso. Não, cara. Senão não vai dar pra dormir. Já dá. Já, viu? Eu já deitei. Já consegui deitar. Tá, tô chegando aí. Anda, rápido, rápido, rápido. Fecha a porta, fecha a porta. Vai, vai. Para de escrever, para de escrever, zezê, zezê. É, cara. Então é isso, galera. Esse vídeo filme vai ficar por aqui, ó. É, a gente vai... Esse vídeo filme, é. A gente vai arrumar a casa e no próximo episódio a gente... Eu acho que talvez eu possa editar e dar uns cortes pra não ficar grande, né? É, tão gigante assim. Então vai demorar muito pra editar porque eu sou preguiçoso. Mas é isso, a gente vai gravar um vídeo agora. Eu tenho certeza que ele vai topar porque foi legal gravar vídeo junto. Foi, foi muito legal. Então a gente vai terminar isso aqui e vamos gravar um imediatamente agora. Então é isso. Arthur, o que você quer dizer sobre dar likes e favoritos? Eu vou dizer que a gente tem que dar like e favoritos porque isso ajuda demais mesmo. Eu sei quanto isso agradece porque... É sério, eu sou amigo de YouTube, vocês não imaginam como que é. Então dê like favorito aí, por favor. E isso vai acontecer porque vai fazer vocês assistirem mais vídeos. Se vocês derem like favoritos. Ok, então. Galera, então é isso. Dá um like aquele favorito como o Arthur disse. E a gente vai ficar por aqui. Valeu, até a próxima. Tchau, um abraço. Tchau. 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 Tchau.